Eu me encontrava à beira de um precipício. Quer dizer, eu estava apenas na fila de uma agência de empregos temporários no Oregon, mas a sensação era de me aproximar de um espinhadeiro. A infância, a escola e a ilusão de que a vida era boa e fácil tinham ficado para trás. À frente, o futuro se delineava. A faculdade, uma variedade de empregos de verão para custear os estudos e a alta probabilidade de uma vida solitária. A fila avançava. Parecia que eu já estava esperando ali há horas, tentando garantir uma vaga para trabalhar durante o verão. Quando finalmente chegou a minha vez, aproximei-me da mesa de uma funcionária cansada e entediada que falava ao telefone. A mulher fez um gesto para que eu me sentasse. Depois que ela desligou, entreguei-lhe alguns formulários e ela mecanicamente deu início à entrevista. Nome, por favor. Kelsey. Kelsey Reyes. Idade? Dezessete. Quase dezoito. Meu aniversário está chegando. Ela carimbou os formulários. Já completou em ensino médio? Já. A formatura foi há duas semanas. Pretendo ensinar na Chemequeta no próximo semestre. Nome dos pais? Madison e Joshua Reyes. Mas meus tutores são Sarah e Michael Nelson. Tutores? Ai, lá vamos nós outra vez, pensei. Por algum motivo, explicar a minha vida nunca ficava mais fácil. Sim, meus pais estão mortos. Morreram em um acidente de carro quando eu estava no primeiro ano no ensino médio. Ela se inclinou sobre alguns papéis e escreveu por um longo tempo. Fiz uma careta me perguntando o que ela poderia estar escrevendo. Senhorita Reyes. Gosta de animais? Claro. Eu sei como alimentá-los. Existe alguém mais sem jeito do que eu? Ótima maneira de não conseguir um emprego. Pigarriei. Quero dizer, claro, eu adoro animais. A mulher não pareceu nem um pouco interessada na minha resposta e me entregou um anúncio de um emprego. Precisa-se de trabalhador temporário para apenas duas semanas. Atribuições. Vendas de ingressos, alimentação dos animais e limpeza depois das apresentações. Observação. Como o tigre e os cães precisam de cuidados 24 horas por dia, fornecemos alojamentos e refeições. O emprego era no circo Maurídeo, um pequeno circo montado no parque de exposições. Eu me lembrei de ganhar o cupom de desconto para ele no mercado. E até havia pensado em me oferecer para levar os filhos dos meus pais adotivos, Rebeca de 6 anos e Samuel de 4, para que a Sarah e Mike tivessem algum tempo a sós. Mas acabei perdendo o cupom e esquecendo do assunto. E então, vai querer um emprego ou não? Perguntou a mulher impaciente. Um tigre, é? Parece interessante. Tem elefantes também, porque recolher cocô de elefante seria um pouco demais. Que baixinho de minha piada. Mas a mulher não fez mais do que esboçar um sorriso sem graça. Como não tinha outras opções, disse a ela que aceitava. Ela me deu um cartão para o endereço e me instruiu a comparecer lá às 6 da manhã. Eles precisam de mim às 6 da manhã? A funcionária simplesmente me olhou e gritou, Próximo! Para a fila, atrás de mim. No que eu fui me meter? Pensei enquanto entrava no carro emprestado de Sarah e seguia para casa. Suspirei. Podia ser pior. Eu poderia ter que fritar hambúrgueres. Círculos são divertidos. Espero só que não haja elefantes. Eu gostava de morar com Sarah e Markman. Eles me davam muito mais liberdade do que os pais da maioria dos outros adolescentes. E eu acho que existia um respeito saudável entre nós. Pelo menos tanto quanto os adultos podem respeitar uma garota de 17 anos. Eu ajudava a cuidar das crianças e não me metia em confusão. Não era o mesmo que viver com meus pais, mas ainda éramos uma espécie de família. Estacionei o carro com cuidado na garagem. Entrei em casa e encontrei Sarah tacando uma tigela com uma colher de pau. Deixei a bolsa em uma cadeira e fui pegar um copo de água. Preparando biscoitos vegan outra vez? Qual casa é um especial? Perguntei. Sarah enfiava a colher de pau na massa espessa sem parar, como se a colher fosse um furador de gelo. É a vez de Sam levar o lanche para os amiguinhos. Reprimi uma risada tossindo. Ela me encarou, estreitando os olhos. Kelsey Reyes, só porque sua mãe fazia o melhor cookie do mundo, não significa que eu não possa fazer um lanche decente. Não é da sua habilidade que eu duvido, é dos seus ingredientes. Expliquei, pegando um jarro de água. Leite de soja, linhaça, proteína em pó e ágave. Fico surpresa de você não colocar papel reciclado nessas coisas. Cadê o chocolate? Às vezes eu uso alfarroba. Alfarroba não é chocolate. Tem gosto de desmarrom. Se é para fazer biscoitos, você deveria tentar. Já sei, já sei. Biscoitos de abóbora com gotas de chocolate ou biscoito de chocolate com manteiga de amendoim. Essas coisas fazem muito mal, Kelsey. Ela disse com um suspiro. Mas são tão gostosas. Observei Sarah, lamber um dedo e continuei. Por falar nisso, consegui um emprego. Vou cuidar da limpeza e da comida aos animais de um circo. Fica no parque de exposições. Que bom. Parece que vai ser uma ótima experiência. Animou-se Sarah. Que tipo de animais vai alimentar? Cães, principalmente. E acho que tem um tigre. Mas não vou precisar fazer nada perigoso. Tenho certeza de que eles contratam profissionais para isso. O problema é que o turno começa super cedo. Por isso, dormirei lá pelas próximas duas semanas. Hum. Sarah fez uma pausa. Bem, se precisar de nós, é só ligar. Você se importa de tirar a couve de bruxelas a lá papel reciclado do forno? Pousei a forma fedorenta no centro da mesa, enquanto ela colocava seu tabuleiro de biscoitos no forno e chamava as crianças para o jantar. Mike entrou, largou a pasta e beijou a mulher no rosto. Que cheiro é esse? Perguntou ele desconfiado. Couve de bruxelas. Respondi. E fiz biscoito para os amiguinhos de Semen. Anunciou Sarah, orgulhosa. Vão separar o melhor para você. Mike me dirigiu a um olhar de cumplicidade que Sarah não deixou passar. Ela o acertou na coxa com um pano de prato. Se você e Kelsey ficarem se comportando desse jeito, vão arrumar a cozinha. Ah, querida, não fique zangada. Ele tornou a beijar Sarah e abraçou, fazendo o possível para se livrar da tarefa. Achei que essa fosse a minha deixa para sair. Enquanto eu escapava sorrateiramente da cozinha, ouvi Sarah dar uma risadinha. Eu queria que um dia um cara tentasse se livrar da louça comigo da mesma forma. Pensei e sorri. Aparentemente, Mike negociou bem, pois ficou com a tarefa de pôr as crianças na cama em vez de arrumar a cozinha. A louça sobrou para mim. Eu não me importei, mas assim que acabei de decidir que já era hora de ir para a cama também. Seis da manhã era cedo demais. Em silêncio subi as escadas para o meu quarto. Era um espaço pequeno e aconchegante, com uma cama de solteiro, uma comandante com espelho, uma mesa para o meu computador e meus deveres de casa. Um armário, minhas roupas, meus livros, uma cesta de fita de cabelo colorida e a colcha de retalhos da minha avó. Minha avó fez aquela colcha quando era pequena. Apesar de ser muito nova, eu me lembro de vê-la costurando os retalhos, sempre usando o dedal de metal. Tracei uma borboleta na colcha velha, puída nos cantos, recordando de como eu havia roubado o dedal de sua caixa de costura uma noite só para senti-la perto de mim. Embora eu já fosse adolescente, ainda dormi com aquela colcha todas as noites. Coloquei o pijama, desfiz a trança do cabelo e escovei, pensando em como mamãe costumava fazer isso para mim enquanto conversávamos. Enfiei-me debaixo das cobertas quentes, acertei o alarme para... quatro e meia e me perguntei o que eu poderia fazer com um tigre tão cedo assim e como eu sobreviveria ao circo confuso que já era minha vida. Meu estômago roncou. Olhei na mesinha de cabeceira e as duas fotografias que mantinha ali. Uma era de nós três. Mamãe, papai e eu, no ano novo. Eu tinha acabado de fazer doze anos. Meus cabelos castanhos compridos haviam sido enrolados, mas na foto pareciam lambidos porque eu deram um ataque para não usar o laque. Eu sorria apesar do reluzente aparelho nos dentes. Agora me sentia grata pelos dentes brancos e alinhados, mas naquela época eu odiava aquele aparelho com todas as minhas forças. Toquei o vidro pousando o polegar na imagem do meu rosto pálido. Eu sempre sonhava em ser esbelta, bronzeada, loura, de olhos azuis, mas tinha os mesmos olhos castanhos do meu pai e a tendência a engordar da minha mãe. A outra era uma foto espontânea dos meus pais no dia de seu casamento. Via-se um lindo chafariz ao fundo. Eles eram jovens, felizes e sorriam um para o outro. Eu queria aquilo para mim um dia. Queria que alguém olhasse para mim daquela maneira. Depois de virar de bruxos e afofar o travesseiro debaixo da bochecha, adormeci pensando nos cookies de minha mãe. Naquela noite, sonhei que estava sendo perseguida na selva e quando me virei para olhar meu perseguidor, levei um susto a ver um grande tigre. No sonho eu ri e então me virei e corri mais depressa. O som de padras delicadas e macias me seguia ao mesmo ritmo do meu coração. E aí Obrigado.